Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um webinar promovido pelo Procualis, tendo como tema prevenção de lesão por pressão. Nossas palestrantes convidadas são Danívia Munhoz, enfermeira sênior do setor de treinamento e vice-coordenadora do Comitê de Prevenção de Lesão por Pressão do Hospital Israelita Albert Einstein e Maria Emília Delcichia, enfermeira especialista, estomoterapeuta do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenadora do Grupo de Atenção a Estomias e Feridas. Em nome da equipe do Procualis, agradeço a presença de vocês, das duas palestrantes, para estar aqui conosco discutindo um tema tão importante, tão relevante para o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Passo a palavra para você, Danívia. Obrigada. Para mim é um grande prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha experiência, né? E vamos falar então sobre esse tema tão desafiador. Praticamente nós vamos abordar três tópicos principais. Vamos falar um pouquinho do panorama das lesões por pressão no mundo e no Brasil. Vamos comentar um pouquinho sobre o que é lesão por pressão evitável e inevitável, por que nós temos que prevenir e vamos falar um pouquinho sobre as normas brasileiras em relação à prevenção de lesão por pressão, atualizações e os principais tópicos para prevenir a lesão por pressão. Então, em relação ao panorama mundial, eu trouxe três estudos principais que falam de de prevalência e incidência em hospitais norte-americanos, onde a prevalência é de 15% e incidência de 7% e estudos realizados na Bélgica, Itália, Portugal, Suécia e Reino Unido em 5.497 pacientes, ao qual a prevalência global foi de 18,1%. Temos também um estudo grande no Reino Unido, ao qual os novos casos de lesão por pressão acometem de 4% a 10% dos pacientes admitidos nos hospitais. Em relação ao Brasil, eu trouxe três estudos. O primeiro foi realizado no Hospital Universitário de São Paulo, ao qual a incidência de lesão por pressão foi de 39,81%, sendo a maior incidência em unidades de clínica médica, depois em segundo lugar em terapia intensiva, que representou 41%, e em clínica cirúrgica, 39,5%. Foi também feito um estudo no Hospital Geral, ao qual a prevalência foi de 5,9% e a maior parte foi em UTI, representando 41,5%. E um estudo feito no Hospital São Paulo, ao qual 68% dos pacientes estudados, eles desenvolveram lesão por pressão no hospital durante a internação. E os locais mais frequentes foram região sacral, trocantérica, isquiática e também nos calcâneos. Bom, então, as lesões por pressão sugere-se que representam um quinto, um quinto dos pacientes internados vão desenvolver lesão por pressão durante a internação. ela é responsável, as complicações decorrentes da lesão por pressão matam 60 mil pacientes nos Estados Unidos ao ano. Ela traz muitos prejuízos para o paciente, né? Então, dificultam o processo de recuperação funcional, podem desenvolver infecções graves levando à morte, elas vão prolongar o tempo de internação. Então, um paciente com lesão por pressão, ele fica três vezes mais tempo internado que um paciente sem lesão por pressão. A média de internação de um paciente com lesão por pressão é de 30,4 dias. Elas causam dor, elas causam depressão pelo isolamento social, muitas vezes, o odor da ferida, a diminuição da mobilidade devido à localização, podem ter problemas como anemia, osteomielite e também aumento da mortalidade. Tudo isso ocasiona aumento de custos, né? Então, ao analisar custos, a gente vai mostrar um trabalho mais pra frente que vai comparar um pouco a prevenção, o que custa mais, se é a prevenção ou tratamento. Então, o que causa, qual é, o que é responsável pela maior elevação dos custos? É o tempo que a enfermagem gasta pra cuidar dessa lesão por pressão, além das lesões por pressão adquiridas durante a internação. Eu trouxe um estudo que fala um pouquinho da prevenção de úlcera por pressão como estratégia de segurança para o paciente, uma revisão sistemática, ela foi feita em 2013 e foram levantados artigos publicados nos anos de 2000 a 2012, nas principais bases de dados, foram selecionados artigos que implementaram iniciativas para prevenir essas lesões por pressão em adultos nos Estados Unidos, que relataram as taxas de lesão por pressão pelo menos seis meses após a implementação de estratégias que visem a segurança do paciente e não adquirir lesão por pressão, a prevenção mesmo. E a conclusão foi que os principais fatores implementados que contribuíram para diminuir as taxas de lesão por pressão foram a simplificação e padronização de intervenções específicas, e a documentação para prevenção de lesão por pressão, o envolvimento das equipes multidisciplinares, da liderança principalmente, a designação de enfermeiros treinados para o cuidado da pele, que eles chamaram de skin champions, a educação contínua dessa equipe em relação à prevenção, auditoria periódica de como estava o panorama e feedback dos resultados. Então, quanto a equipe conhecia os resultados em relação à lesão por pressão no ambiente de trabalho, na instituição em que eu atuo, como está a prevenção, as estratégias de prevenção estão sendo implementadas e por que as lesões por pressão estão ocorrendo. Principalmente as pessoas que estão na base ali, os técnicos, os auxiliares, a equipe de enfermagem que cuida, que promove a assistência ao paciente, o quanto ela entende a importância da prevenção e o quanto ela conhece a taxa de lesão por pressão aonde ela atua. Eu trouxe também um outro estudo que também é focado na segurança do paciente, foi uma coleta de dados realizada nos anos de 2005 a 2011, ao qual foram estudados 21 eventos adversos em pacientes internados neste período. E esse estudo concluiu que 100% dos pacientes em condições que requerem cirurgia, eles estavam em risco de terem sete ou mais eventos adversos durante a hospitalização. E todos esses pacientes internados tinham pelo menos dois riscos de eventos, que foram queda e lesão por pressão. Eles também concluíram que esses pacientes que tiveram eventos adversos também tinham uma hospitalização significativamente mais longa do que um paciente que não tinha. E a gente sabe, já viu, que as lesões por pressão aumentam o tempo de hospitalização. Falando um pouquinho de segurança do paciente em evento adverso, a gente sabe que a segurança do paciente é um problema de saúde pública global, né? E nos países desenvolvidos, a gente tem um paciente para cada 10 que é prejudicado, que sofre algum evento ao receber os cuidados hospitalares. Então, fazendo uma estimativa no Brasil, se nós tivermos um evento por dia, em cada um dos 6.875 hospitais que nós temos no Brasil, e se nós formos multiplicar isso então por mês, nós teríamos 226.290 danos e no ano 2.715.480 danos. Se a gente for pensar que no SUS tem 11.315.000 internações por ano, mais 4 milhões de internações no setor privado, e se nós formos considerar que se 2 pacientes em cada 10 sofreram um evento, que são os dados, que nos dizem os dados, a gente vai ter 3.063.000 eventos ao ano. E se 46% desses causarem dano permanente ou morte no paciente, a gente pensa que 1.960.000 pacientes serão afetados. A Anvisa e o Ministério da Saúde, em 2013, então lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente e implementou 6 protocolos de segurança no paciente com os problemas relacionados a maior incidência. Também a Anvisa estabeleceu obrigatoriamente a criação de núcleos de segurança do paciente nos serviços de saúde e colocou como obrigatória a notificação de eventos adversos. E a úlcera por pressão foi considerada um evento adverso. Criou-se então protocolos básicos de segurança ao paciente, um deles foi o protocolo de prevenção de úlcera por pressão, lesão por pressão, despreendida. Bom, então se pensarmos que a ALP é um evento adverso, em 1859 a Florence Nightingale já falava que pode parecer talvez estranho um princípio enunciar como primeiro dever de um hospital não causar mal ao paciente. Então, segundo a Anvisa, em 2014, a lesão por pressão foi o terceiro tipo de evento mais notificado pelos núcleos de segurança do paciente nos hospitais brasileiros. E das 8.435 notificações de evento adverso relacionado à assistência da saúde, 15% dos registros foram relacionados a notificações de lesão por pressão. Então, reduzir o risco de lesão por pressão faz parte das seis metas internacionais de segurança do paciente. Então, vamos falar um pouquinho do que é lesão por pressão evitável ou inevitável. Então, a gente, em 2010, num consenso da NEP ou AP, foi discutido essa questão e eles chegaram a uma conclusão que a lesão por pressão evitável, ela pode se desenvolver quando um ou mais cuidados para a prevenção de lesão por pressão não forem implementados. E quais são esses cuidados? Você faz a avaliação do risco e os fatores clínicos do paciente, você implementa as intervenções consistentes com as necessidades individuais daquele paciente, segundo metas individuais, padrões reconhecidos de prática, guidelines, monitora e avalia o impacto dessas intervenções e revisa essas intervenções. Se você realizou todas essas práticas e esse paciente teve uma lesão por pressão, pode ser que ela poderia ser evitada, se você não implantou esses cuidados. Também, mais recentemente, tivemos uma conferência da NPUAP, um consenso em 2014, ao qual eles chegaram algumas conclusões que a maioria das lesões por pressão são, sim, evitáveis, mas nem todas são evitáveis. E as situações que tornam o desenvolvimento dessa lesão por pressão inevitável, como a instabilidade hemodinâmica, que a Emília vai falar, são pacientes que existem tabus em relação à implementação de cuidados preventivos e é um paciente difícil de conduzir em relação à prevenção. A incapacidade do indivíduo de manter a nutrição e hidratação. Outro item também são as superfícies de retribuição de pressão. Elas não substituem a mudança de decúbito, então você pode ter o melhor colchão, mas se você não efetuar a mudança de decúbito, não vai prevenir a lesão por pressão. E se a pressão não foi removida suficientemente, a pele pode sofrer dano. E eles estudaram as condições mais comuns relacionadas à lesão por pressão inevitável nos pacientes. Então, foram câncer metastáticos, demência em estágio avançado, insuficiência cardíaca grave, hipotensão e a imobilização forçada devido a algum tipo de doença aguda. Bom, pensando então que as lesões por pressão podem ou não ser evitáveis, depende da condição clínica do paciente. A gente tem, eu vou falar um pouquinho sobre as lesões por pressão em calcânio. Então, elas são evitáveis? Eu levantei três principais estudos que falam sobre as lesões por pressão em calcânio. Inclusive, o último guideline da NP-UAP de 2014. E a gente pode concluir que utilizar dispositivos de suspensão dos calcâneos que os elevem completamente, sem você ter qualquer tipo de sobrecarga nesse tecido, distribuindo o peso sobre a perna, a parte posterior, sem comprimir o tendão de Aquiles, é o nível de evidência B, de que você não vai ter lesão por pressão. Os outros dois estudos também falam que a elevação do calcânio é indicada para reduzir a pressão e evitar esse desalinhamento de fricção. E que os curativos externos, eles não necessariamente reduzem as pressões de interface. E eles não podem ser utilizados como um substituto em relação à elevação do calcânio. Então, eu posso colocar o melhor curativo no meu paciente, mas se eu deixar ele apoiado, o meu paciente pode vir a ter lesão por pressão. Se a gente for pensar no panorama das lesões por pressão em calcânios, o calcânio é a primeira região anatômica com mais lesão por pressão de solar profunda diagnosticada, segundo o estudo de Van Gilder em 2010, ou seja, 41%. É a segunda zona anatômica com maior número de lesões por pressão, segundo o estudo de Black em 2004. E é o terceiro lugar de lesão por pressão relacionado a dispositivo médico, com 12% também, segundo o estudo de Van Gilder. Então, se a gente for pensar que se passarmos uma folha de papel entre o calcânio e a superfície que está esse paciente apoiado, nós estaremos prevenindo a lesão por pressão. Então, se a gente ainda tem esse número, o nosso foco realmente está sendo em prevenção? Quais as estratégias de prevenção que nós realmente estamos implementando? Breden em 2000 e a própria PUAP em 2001 constatou que 95% das lesões por pressão são sim evitáveis e que a prevenção de lesão por pressão tem sido considerada um indicador de qualidade não só da unidade ou do serviço de saúde, mas também relacionado aos cuidados de enfermagem e que refletem de uma forma indireta a qualidade do nosso cuidado. Falando, então, em prevenção e tratamento, eu trouxe um estudo recente de 2015, foi uma revisão sistemática que comparou o quanto custa prevenir e o quanto custa tratar. Então, foram identificados 3.441 estudos, foram analisados 43 estudos que foram incluídos nessa revisão, 17 se tratavam de prevenção e 26 se tratavam de tratamento. Então, a estimativa anual de custo para a prevenção foi de 33,20 milhões a 160,4 milhões e de tratamento, 334 milhões a 2,79 bilhões de euros. A estimativa anual de custo para um paciente hospitalizado na prevenção é de 167,83 euros a 7,988 euros. Em relação ao tratamento, no estágio 1, a gente tem em torno de 19,74 euros, oscilando a 69.481 euros a depender do estágio dessa lesão por pressão. Ou seja, quanto maior o estágio, maior o custo que eu vou ter para tratar essa lesão por pressão. E a estimativa do custo paciente dia na prevenção, eu gasto em torno de 5 a 87 euros. E para o tratamento de 2 a 812 euros por dia para tratar a lesão por pressão neste paciente. Eu trouxe um estudo também brasileiro que fala das incidências de úlcera por pressão após a implementação de um protocolo de prevenção. Este estudo mostrou que a incidência encontrada antes de implantar esse protocolo era muito maior do que após. Então, a incidência reduziu bastante. E os protocolos de prevenção são ferramentas fundamentais de impacto no controle da incidência de lesão por pressão. Quando utilizados sistematicamente, quando tiverem embasamento científico, forem baseados em guidelines. Então, eles servem para nortear o nosso trabalho. Nós não devemos engessar o nosso cuidado. Porque cada paciente é único e depende dos fatores de risco que nós avaliarmos. Então, mas nós temos os protocolos como um guia para instituir os cuidados. E a gente tem diversas sociedades, protocolos, guidelines de consulta em relação também a protocolos e o próprio conhecimento para que a gente possa fazer o melhor trabalho. Foi lançado em 2013 pela Anvisa, pela Fiocruz, pelo Ministério da Saúde, um protocolo de prevenção de úlcera por pressão que apresenta seis etapas essenciais de estratégias de prevenção de lesão por pressão em relação à avaliação da lesão por pressão em todos os pacientes admitidos, a reavaliação diária desse risco de desenvolvimento de lesões por pressão para nortear os cuidados, a inspeção diária da pele, manejo da umidade, a reavaliação da nutrição, hidratação e minimização da pressão. A gente também tem o protocolo do HI, que resume-se em dois passos principais, quem são os pacientes de risco e a implementação de estratégias de prevenção para estes pacientes e o protocolo da NPUAP de 2014, que é um guideline, já tem disponível em português também. E algumas atualizações de lesão por pressão. Então, foi feito um consenso da NPUAP em abril de 2016, ao qual houve, então, mudança da terminologia de úlcera por pressão para lesão por pressão. Então, a expressão foi mudada por quê? Nós tínhamos estágio 1, ao qual nós não tínhamos lesões na pele, a gente ainda não tem perda de tecido e a suspeita de lesão profunda. Nós tínhamos a pele intacta. E, por isso, foi mudado o termo de úlcera para lesão. E a atualização das nomenclaturas dos estágios do sistema de classificação. Então, os algarismos arábicos passaram a ser empregados na nomenclatura dos estágios ao invés dos romanos. Então, nós temos estágio número 1, estágio número 2, 3 e 4. E foram adicionados os termos lesões por pressão relacionada a dispositivo médico e lesão por pressão em membranas mucosas, ao qual a Emília vai detalhar mais e falar também sobre os principais pontos de prevenção. Então, antes de mais nada, boa tarde a todos. Agradeço a presença de todos em estarem disponíveis a nos ouvir. e agradeço, antes de mais nada, ao Proqualis e ao Fio Cruz ao convite nos feito para estarmos aqui. Dando continuidade às atualizações de lesão por pressão, segundo a Danívia citou. Então, a definição de lesão por pressão ficou da seguinte maneira. Então, lesão por pressão é um dano localizado na pele ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele íntegra ou como úlcera aberta e pode ser dolorosa. A lesão ocorre como resultado da pressão intensa ou prolongada em combinação com o cisalhamento. A tolerância do tecido mole à pressão e ao cisalhamento pode também ser afetada pelo microclima, nutrição, perfusão, comorbidades e pela condição. Como a Danívia falou, foram acrescentadas mais duas classificações e deixamos de utilizar os algarismos romanos para os números arábicos. Então, antes tínhamos a úlcera por pressão com suspeita de lesão profunda, a palavra suspeita foi abolida e ficou lesão por pressão tissular profunda, onde ocorre uma descoloração do tecido na área que sofreu a pressão, uma coloração vermelho-escura, que pode ser vermelho-escura, marrom ou púrpura, persistente e que não embranquece. O estágio 1, a pele se mantém ainda íntegra, mas ainda tem um eritema que não embranquece, quer dizer, não é uma hiperemia reativa. Se quando vocês mobilizarem o paciente, essa hiperemia estiver presente e vocês apertarem na área central e ela ficar embranquecida, enriquecida, provavelmente não será uma lesão por pressão. Mas se mesmo assim a dúvida persistir, então oriento que tire, então, mantém o paciente na posição que já foi retirada a pressão e retornem em 30 minutos para reavaliar se a hiperemia persiste ou não. O estágio 2, ocorre uma perda da pele em sua espessura parcial com exposição da derme, então a pele, o leito da ferida é viável, a coloração é de um tecido de granulação, então não há presença de tecido necrótico. Esse estágio, ele não pode ser utilizado para descrever as lesões de pele associadas à umidade, então existe, às vezes, uma confusão, principalmente se a lesão se localiza na região sacra e, às vezes, a notificação que deveria ser uma dermatite associada à incontinência é colocada ou confundida com uma lesão por pressão, estágio 2. O estágio 3, ocorre a perda da pele em sua espessura total, então já há presença de necrose, o osso ainda não está visível nem tem dois. E o estágio 4, ocorre a perda da pele em sua espessura total, com perda tissular, geralmente infectada, com presença de necrose, tendão exposto, osso palpável. A não classificável é a perda da pele em sua espessura total e perda tissular não viável, então a área lesionada está recoberta em sua totalidade por um tecido necrosado e, neste momento, nós não conseguimos classificar, estadiar essa lesão enquanto não ocorrer a remoção pelo menos de 50% desse tecido desvitalizado. Então, muitas vezes as pessoas confundem a escara, chamavam escara ou úlcera por pressão. Hoje, escara ou lesão por pressão. Então, escara é toda lesão recoberta por tecido necrótico, independente da sua área de localização, esteja ela no meio da bochecha ou numa área de preeminência óssea. Quando localizada numa área de preeminência óssea, nós a classificaremos, então, como uma lesão por pressão não classificável. E duas definições adicionais que foram colocadas, que é a lesão por pressão relacionada ao dispositivo médico. Então, essa terminologia vai descrever a etiologia da lesão, que é causada pelo dispositivo. E vai resultar do uso, então, de dispositivos criados e aplicados para fins diagnósticos ou terapêuticos. E a lesão por pressão vai ser resultante, geralmente vai apresentar o padrão ou a forma do dispositivo. Então, se o paciente foi mobilizado. Então, o paciente que está utilizando uma sonda vesical, e na hora da mobilização desse paciente, não tiverem o cuidado de retirar de baixo, se certificar que a extensão da sonda não ficou embaixo do paciente, na mobilização, quando nós virarmos o paciente, e esse paciente vai apresentar nessa área uma lesão por pressão com o formato da extensão da sonda. Então, essa lesão deve ser categorizada usando o sistema de classificação de lesões por pressão, porque ela está sob a pele. E tem também a classificação, então, da lesão por pressão em membranas mucosas. Ela é encontrada quando há um histórico de uso de dispositivos médicos no local do dano. E devido à anatomia do tecido, então, essas lesões, elas não podem ser categorizadas, porque o osso não está presente. A NPAP, no guideline dela, ela colocava alguns níveis de evidência, estudos de intervenção, estudos diagnósticos, estudos de prognóstico, a força de evidência. E agora, no novo guideline, ela coloca a força de recomendação, o quanto que aquela ação, seja a hidratação, se preocupar com a nutrição, o quanto que essa recomendação é forte. E aí, definitivamente, você deve fazer. Quanto essa, nenhuma recomendação, digamos, está específica, o quanto ela é, provavelmente, você, ela é fraca e você não precisa fazer. Existem alguns pontos da NPAP que eles colocam como prevenção da lesão por pressão, onde são vários pontos e a gente levanta os principais, que é a avaliação do risco, os cuidados com a pele, a nutrição, o reposicionamento e a mobilização e a educação do paciente e família. Então, começando pela avaliação de risco, a gente deve considerar os indivíduos acamados e ou confinados a uma cadeira de rodas como estando em risco de desenvolver lesões por pressão. A gente, aqui no slide, a gente coloca as forças de evidência, eu não vou citar elas para não me alongar. A aula vai estar disponível e também no final da aula tem os nossos e-mails e vocês podem consultar no nosso protocolo. Então, utilize uma avaliação de risco estruturada com uma escala de Braden para identificar os indivíduos em risco de lesão por pressão o mais rapidamente possível, mas num período de oito horas após a admissão. A escala de Braden é a mais estudada, é a mais utilizada. É a melhor? A gente não sabe, ela é a mais estudada. Nós temos 73 escalas disponíveis. Das 73, 65 são publicadas, 5 em fase de publicação e outras 3 que talvez não sejam publicadas. Mas o que é melhor? A gente tem, a escala, ela nos norteia em termos de cuidado. O que nós temos que fazer é adequá-la à nossa instituição. O que nós temos de estrutura física, o que nós temos de material. Mas esses pontos, eles têm que ser levados em consideração. E a avaliação. Antes da escala de Braden, ela preconizava a avaliação num período de 24 horas. E a gente viu que em 24 horas a lesão pode acontecer. Uma vez que o paciente ficou 4 horas na mesma posição, ele já teve um dano do tecido. O quanto desse dano vai ser visível, vai variar de paciente para paciente. E o aparecimento de uma lesão pode acontecer em torno de 3 a 5 dias. Refinar a avaliação, incluindo esses fatores de riscos adicionais. Então, se o paciente tem pele frágil, a existência de lesão por pressão em qualquer fase, incluindo as lesões que curaram ou que estão já fechadas. Então, está fragilizada. A gente não deve mobilizar o paciente, pelo menos não por muito tempo, sobre a área fragilizada ou recém cicatrizada. Deficiências no fluxo de sangue para as extremidades de doença vascular, paciente com diabetes e em uso de fumantes. Dor em áreas do corpo expostas à pressão. Então, repita a avaliação de risco em intervalos regulares, com qualquer alteração no estado. Então, basear a frequência das avaliações regulares, tendo em conta os níveis de cuidado. Agudos, mude a cada turno. Cuidados de longo prazo, então, por semana, durante quatro semanas, em seguida trimestral. O atendimento domiciliar, então, a cada visita da enfermeira. Desenvolver um plano de cuidados com base nos fatores de risco, ao invés de se basear somente na pontuação total da avaliação do risco. Então, por exemplo, se o risco é imobilidade, então, realizar a mobilização, reposicionamento e utilizando uma superfície de suporte. Collier, em 2006, ele identificou 126 fatores de risco para o aparecimento de LP. Esses fatores de risco, eles são individuais. Então, isso tem que ser levado em conta, o paciente tem que ter uma avaliação individualizada. Cuidados com a pele. Inspecionar toda a pele no momento da admissão, assim que possível, mas em um prazo máximo de oito horas. Inspecionar a pele, pelo menos diariamente, para sinais de lesão por pressão, especialmente se eritema não branqueável. Avaliar os pontos de pressão, como sacro, cócci, nádegas, calcâneos, ísquio, trocânter, cotovelos e abaixo de dispositivos médicos. Ao inspecionar a pele com pigmentação escura, olhar para as mudanças no tom de pele, temperatura da pele, consistência do tecido, em comparação com a pele ao redor. Limpar a pele imediatamente após episódios de incontinência. Utilizar produtos de limpeza com pH equilibrado. Uso de hidratantes de pele diariamente, principalmente sobre a pele seca. Evitar posicionar o indivíduo em uma área de eritema ou lesão por pressão já existente. Então, medidas gerais na umidade da pele, bem como incontinência urinária e fecal, surgem os estudos epidemiológicos como fatores associados ao desenvolvimento de lesão por pressão. A presença de urina, a presença de fezes, altera o pH, altera o microclima da região. Então, algumas condutas a gente tem que levar em consideração. Existem, então, nós temos lá no hospital, com medidas preventivas, produtos para o manejo da umidade. Então, nós utilizamos loções hidratantes à base de AGE, que é utilizada para a hidratação da pele corpórea e cetogenitália. Produtos barreira para remoção e para controlar o excesso de umidade, solução polimérica em spray, solução polimérica em suave, creme barreira com o terpolímero, creme barreira com ciclometicone, cera microclistalina, limpador de pele sem enxágua à base de dimeticone sem álcool, o álcool, ele resseca a pele, desidrata a pele. Lenços umedecidos impregnados com dimeticona, o hidrocoloide em pó, creme tratamento à base de nistatina, no caso de dermatites fúngicas, antifúngico em pó, sistemas de controle para incontinência fecal, ou seja, que é um catéter retal de silicone, para aqueles pacientes que apresentam a incontinência fecal, mais de cinco episódios, pacientes instáveis, em uso de grande quantidade de medicamentos, que alteram a mucosa intestinal, podendo levar à ativação do clostridium difficile, que é letal muitas vezes para o paciente. Então, são sistemas de controle que podem ficar até 29 dias. É obrigatório que ocorra o toque retal para avaliar a possibilidade do uso desse sistema, que ele tem a contraindicação se o paciente tem hemorroidas, tumoração, fissuras. O sistema de controle também de incontinência fecal, através do plugue anal, e o uso de fraldas com alta absorção. Então, nós utilizamos no hospital fraldas, que tem a capacidade mínima de 2.350 ml até 4 litros. O guideline da NPOAP, ele coloca quais são as melhores práticas para prevenção das lesões por pressão relacionadas aos dispositivos médicos. E todo paciente em uso de dispositivo, ele tem o risco para desenvolver a lesão por pressão. Então, o que a gente deve? Escolher o tamanho correto do dispositivo médico para ajustar o paciente, proteger a pele com curativos em áreas de alto risco, remover ou mover os dispositivos diariamente para avaliar a pele abaixo do dispositivo, evitar a colocação do dispositivo sobre o local anterior ou úlceras por pressão já existentes, como eu falei lá atrás, educar os funcionários sobre o uso correto dos dispositivos e a prevenção das lesões na pele, e lembrar-se que edema sobre dispositivo é potencial de ruptura da pele. Quando pensamos, então, em nutrição, então, considera indivíduos hospitalizados, que eles podem estar em risco de subnutrição e desnutrição da sua doença, usar uma ferramenta de rastreio válido e confiável para determinar o risco de desnutrição, como a mini-avaliação nutricional, lógico, tudo isso feito pela equipe de nutrição, todos os indivíduos identificados como estando em risco de desnutrição, em risco de desenvolver lesão por pressão, ou já com a lesão por pressão, eles devem ser avaliados por um nutricionista, ou equipe nutricional multidisciplinar, avaliar a capacidade do indivíduo se alimentar de forma independente, incentivar todos os indivíduos em risco de lesão por pressão para consumir líquidos adequados e uma dieta equilibrada, principalmente o idoso, o idoso esquece de tomar, de ingerir líquidos, ele esquece. Também a gente deve incentivar, sim incentivar que seja até as 18 horas. Não que ele não possa tomar a água, o líquido, depois das 18 horas, mas acontece, se ele toma depois das 18 horas, ele vai sentir a necessidade de ir ao banheiro e é à noite que as quedas acontecem. Avaliar as mudanças de peso ao longo do tempo, avaliar a adequação da ingestão oral, enteral e parenteral, fornecer suplementos nutricionais entre as refeições e com medicamentos orais, a não ser que seja contraindicado. Por exemplo, o paciente com insuficiência renal, ele tem a contraindicação para receber um suplemento proteico. E pensando no reposicionamento e na mobilização, então, reposicionar todos os indivíduos em risco de lesão por pressão, a não ser que contraindicado devido à condição clínica. Determinar a frequência de reposicionamento, considerando o perfil de apoio em uso, e a tolerância do tecido e a preferência individual do paciente. Utilizar uma almofada de redistribuição de pressão para indivíduos com mobilidade reduzida sentados em uma cadeira. Evitar o posicionamento do indivíduo em áreas do corpo com lesão por pressão. E certifique-se de que os calcâneos estão livres de pressão. Considere o nível de mobilidade, a exposição ao cisalhamento, a umidade da pele, a perfusão, o tamanho, o peso do corpo do paciente ao escolher uma superfície de suporte. Continue a mobilizar o indivíduo quando colocamos em qualquer superfície de apoio. Utilizar uma inclinação a 30 graus para posições laterais e usar a mão para determinar se o sacro está livre de pressão. A mudança de pressão, a mudança de decúbito, ela é obrigatória. Como a Daniel falou, não existe nenhum produto e nenhuma superfície de apoio que tire a obrigatoriedade da mudança de decúbito. Se vocês pensarem, vocês que estão nos assistindo, provavelmente, acredito que estejam sentados. É uma coisa involuntária, a gente sente um desconforto e a gente muda de pressão. Essa mudança de pressão involuntária que nós vamos cruzar a perna, virar um pouquinho de lado, ocorre em média a cada 15 minutos. O ideal seria que nós pudéssemos mudar os nossos pacientes a cada 30 minutos. Só que isso é impossível nos hospitais. Se de duas em duas horas a gente não tem estrutura física, de meia e meia hora seria impossível. Mas o ideal é que esse paciente seja mobilizado a cada duas horas. Então, eu imploro é que cada profissional que tem essa responsabilidade se coloque na posição do paciente, se coloque no lugar do outro. O que vocês gostariam que fizessem com vocês se fossem vocês os pacientes? E façam. Está nas nossas mãos mudar esse contexto da saúde no nosso país. Então, essa é uma foto. O que nós fizemos? A gente, como nós temos os pacientes instáveis na UTI e aí a recomendação é que você mobilize o paciente a 30 graus, nós construímos um triângulo de espuma com revestimento de poliuretano onde de um lado ele faz 30 graus e do outro ele faz 15 graus para facilitar as mini mudanças daqueles pacientes que são instáveis e não tolera a mudança de decúmulo. Uma vez lateralizado, esse paciente, ele não deve ficar sobre o trocânter, o osso trocânter, e sim sobre o glúteo. Então, a mobilização, a lateralização não é mais a 90 graus, e sim a 30 graus. Então, quando você pensa em você ter um corpo sobre a 90 graus, sobre o osso, que é pequeno, a pressão é maior. Se você tem o peso do corpo sobre o glúteo, que é uma área maior, a pressão é menor. Ainda do reposicionamento, então, reposicionar os indivíduos imóveis, tem cadeiras de hora em hora, e uma vez sentado, que uma hora com as pernas abaixadas e uma hora com as pernas elevadas. Se o indivíduo não pode ser removido e está posicionado com a cabeceira de cama elevada acima de 30 graus, colocar uma espuma de poliuretano sobre o sacro, utilizar a almofada de espuma ao longo da parte posterior da perna para elevar os calcâneos, utilizar curativo de proteção sob dispositivos médicos, utilizar espumas de poliuretano em calcâneos em pacientes com alto risco de desenvolver lesão por pressão, e utilizar curativos finos e curativos que permitam as trocas gasosas sob dispositivos médicos. Os seguintes dispositivos, eles não devem ser utilizados para elevar os calcâneos. Dispositivos em forma de anel ou dânete. Luvas cheias de água. Em 12,5% dos casos, a pressão exercida sobre a luva de água era superior à exercida no colchão. Isso é um estudo de voolo de 2010. Essa é uma placa de posicionamento com os posicionadores, a forma correta de utilizá-los. Essa placa fica disponível no quarto dos pacientes. Esse espaço embaixo de cada foto é para que ocorra, seja feito o aprazamento do horário indicado à mudança de decúbito desse paciente. Os nossos técnicos de enfermagem, auxiliares, uma vez que eles pegam o plantão, eles pegam o BIP, esse BIP é ajustado e ele toca a cada duas horas para lembrar o funcionário que ele tem que mudar o paciente de duas em duas horas. Esse daqui é um trabalho da Journal of Wond Ostomy Continuous Nurse, que fala, é uma revisão de literatura e consenso das recomendações, onde ele aborda a instabilidade hemodinâmica, que ela é típicamente caracterizada pela variação da pressão sanguínea, bradicardia, taquicardia, hipotensão, hipoxemia, hipoperfusão, que pode ser causada por perda sanguínea, redução da resistência vascular por sepsi, diminuição do débito cardíaco e o uso de dispositivo de circulação extracorpórea. Então, os objetivos são identificar os fatores clínicos que classifiquem esse paciente como muito instável para mudança de decúbito. Então, no caso, aqueles pacientes em prisma contínua, recebendo drogas vasoativas, tipo noradrenalina mais de um micra, cirurgias cardíacas, cirurgias extensas de laparotomia exploradora, prevenir, então, o desenvolvimento da intolerância à mobilização no leito e definir estratégias para prevenir a lesão por pressão no paciente hemodinamicamente estável e que não podem ser totalmente mobilizados. Então, esse daqui é um fluxograma que foi criado pelas enfermeiras da UTI do nosso hospital. Aonde? Então, os pacientes estão graves. Assim, o paciente está instável, então, a gente deve realizar mudança de decúbito de duas em duas horas, virar o paciente lentamente até 10 a 15 graus e aguardar 15 segundos e olhando o paciente, não é fazendo isso e conversando. Então, providenciar um colchão de superfície especializada, ali vem a pressão lateralizando a 15 graus, estabelecer uma movimentação passiva, manter os calcâneos livres. Então, faça a reavaliação a cada oito horas da seguinte forma. Então, a gente mobiliza o paciente lentamente, realiza mudança de decúbito a 15 graus, mantém os calcâneos livres, a gente mantém em superfície especializada, estabelece uma movimentação passiva com a ajuda da física, a ajuda da enfermagem, reposiciona a cabeça, braços e pernas a cada hora. Se o paciente tolera as ações descritas, a gente realiza a mudança de decúbito de duas em duas horas, vira o paciente lentamente até 10 a 15 graus, aguarda 15 minutos, continua virando até 30 graus lateralizado, avalia os sinais por 10 minutos e observa o paciente e olha para o paciente, que é muito importante. Se não, a gente mantém o colchão da superfície especializada, alivia a pressão lateralizando a 15 graus, estabelece a movimentação passiva e mantém os calcâneos livres. E mesmo assim, se ainda continua, não. Ele está contraindicado, a gente tem que fazer essa reavaliação a cada 6 horas, mobiliza o paciente lentamente, realiza essas mini mudanças de decúbito a 15 graus, mantém os calcâneos livres, providencia uma superfície especializada, estabelece a movimentação passiva com a físio e equipe de enfermagem, reposiciona a cabeça, braços e pernas a cada hora. Então, a mobilização do paciente grave, que é tudo isso, que eu já citei, então, você rivaliza os pacientes com essa contraindicação de mobilização a cada 8 horas, registra, para os pacientes instáveis, então, a gente olha esse fluxograma, mobiliza o paciente gradual e lentamente, as mini mudanças de decúbito a cada 2 horas, utiliza posicionadores para aliviar a pressão, aplica película protetora da região sacral e estabelece a movimentação passiva. Então, atenção aos sinais hemodinâmicos de frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, pressão intracraniana durante a mobilização por 10 minutos. Se o paciente for intolerante até as mil lateralizações, a gente vai aliviar o peso sobre as proeminências ossas, alternando o reposicionamento a cada 2 horas e reavaliando novamente após 6 horas. E, principal, registrar. Se a gente não registra, a gente vai pensar que a gente não foi trabalhar. A gente fez tanto do que a gente trabalha muito e a gente não valoriza o nosso trabalho. Quando em posição prona, então, aplicar película protetora definida pela enfermeira, queixo, levando em consideração esses pontos, queixo, mamilos, rebordo costal, cristas ilíacas, joelhos e dorso do pé. Reposicionamos a cabeça, braços e pernas a cada 2 horas e atenção aos dispositivos. Quer dizer, eles têm que estar íntegros, porque, às vezes, os pacientes são pesados, obesos, a gente mobiliza, eles se enrolam e aí o próprio enrolar do dispositivo acaba causando uma lesão por pressão. E aí, por final, a educação, que ela é muito importante. A gente tem que sensibilizar o nosso paciente, sensibilizar a nossa família sobre o risco de lesão por pressão. Muitas vezes, eles não sabem o que é e a gente tem tido uma incidência muito grande dos pacientes que vêm de instituição de longa permanência ou de suas próprias residências com lesões enormes, lesões não classificáveis, enormes. E eles subestimam, eles acham que é uma crosta, que é uma feridinha, então eles não entendem que embaixo daquela crosta às vezes tem uma cratera. Então, a gente tem um folder de educação, ao paciente-família, que ainda o termo, o seropressão ainda está antigo, não tinha o termo novo. E a gente envolve, sim, o paciente familiar. E principalmente na UTI, a gente comunica se ele é um paciente instável, que nós não conseguimos, de fato, mobilizá-lo, a gente comunica à família, porque a gente tem que optar, a equipe tem que optar. Mobiliza o paciente e corre o risco de ele morrer, ou não mobiliza e corre o risco de desenvolver lesão por pressão. Então, a segunda opção é a escolhida e a gente comunica isso à família, porque quando surgir a lesão por pressão, a família já está esperando, sabe, não, nós fomos avisados. E não deixar descobrir lá no quarto, quando o paciente é transferido, sai da UTI, porque a família vai visitar na UTI, o paciente está quietinho, todo coberto, está bonitinho, já está com a lesão, ninguém fala, e chega no quarto e a bomba estoura no quarto, no paciente, na unidade de internação. Então, como que o paciente, a família e a equipe conhecem as metas? O quarto do paciente, além de ter aquela placa com os posicionadores e de posicionamento, a gente tem uma lousa, onde essa lousa, o enfermeiro responsável, ele coloca o nome dele, ele coloca o nome do técnico, o que vai ficar com ele naquele plantão, quais são os objetivos da assistência. Então, ele tem exames, tem mudança de decúbito, tem tudo, o aprazamento da mudança de decúbito de decúbito e todas as orientações que são preconizadas, elas são realizadas. Bom, e como que a equipe de enfermagem do nosso hospital, ele tem acesso a essas informações? Então, na realidade, ele tem, toda a documentação do nosso protocolo, ele está descrito na intranet, o paciente, ele acessa, o paciente, desculpa, o funcionário acessa, o enfermeiro, e aí ele vê, tem a parte do protocolo de dermatite associada à incontinência até para fazer uma comparação das fotos, ah, não, isso é uma dermatite, não, isso é uma lesão por pressão, não, isso é uma lesão por fricção. Os produtos utilizados para prevenção em termos de colchões, cremes e produtos de limpeza, quais são os produtos, uma vez já com a lesão por pressão instalada, quais são os produtos indicados para cada estágio da lesão por pressão, e aí a atualização do nosso protocolo, que eles conseguem quais são importantes em termos de avaliação da pele, educação do paciente, proteção das extremidades. As nossas auditorias, elas ocorrem a cada três meses, e ela é um corte linear, ela é feita em 100% dos pacientes internados naquele dia, então o nosso sistema de gerenciamento é o SIGMA, então ele coloca o número do prontuário, a data da auditoria, o nome do auditor, cada auditor tem o seu iPad, e os pacientes, eles previamente, as famílias são comunicadas, que a gente no dia vai ter uma auditoria, os enfermeiros vão entrar no quarto e avaliar aquele paciente da cabeça aos pés, a pele do paciente. A notificação do evento, então ela é feita através do sinapse, são perguntas abertas, e a tratativa do evento é feita no sinapse e é encaminhado ao setor que avalia depois os eventos adversos. Nós criamos, eu em conjunto com o setor de inovação, um aplicativo para a utilização no celular, ele já está em implantação, primeiro começamos com aparelhos Android e agora vamos migrar para os iPhones, para os iOS, aonde esse aplicativo vai contemplar a avaliação de todo tipo de lesão, desde lesão por pressão, lesão por fricção, dermatite associada incontinência, úlcera arterial, venosa, ferida neoplásica, tudo. Neste momento, apenas a área de lesão por pressão ela está habilitada. Então, uma vez, o funcionário pega a etiqueta do paciente, o enfermeiro, ele cadastra o paciente, ele tira uma foto da lesão, ele clica lá, lesão por pressão, e aí vai abrir toda a anamnese que concerne a uma lesão por pressão. Então, ocorreu em membrana mucosa, não, é relacionada a dispositivo médico? Se é, vai abrir uma outra pergunta com todos os dispositivos prováveis e não prováveis. Qual é o estágio? É um, é dois, é três? Eu estou na dúvida da foto que eu estou avaliando, se é dois ou três, eu clico ao lado do estágio dois e ela me abre uma foto de estágio dois com toda a explicação do estágio para poder ajudar o enfermeiro a decidir. Então, ele é educativo. Foi relacionada, foi, aconteceu no hospital, aconteceu na unidade e aí, depois que você já notificou, ele dá um ok, isto vai para os enfermeiros laudadores, que são todos estomoterapeutas e, uma vez laudado, se está correta aquela classificação que o enfermeiro fez, nós damos um ok e isto vai direto para a epidemia. Então, a ideia é que isto também vire uma notificação, o aplicativo demora dois minutos para ser preenchido e depois nós podemos dar início ao tratamento. Ele tem toda uma, não aparece aqui, eu não coloquei a tela, ele tem toda uma tela de prescrição entre limpeza, aplicar o quê e abrir todos os curativos disponíveis na instituição, ocluir com, fixar com e realizar a troca em intervalos de 12 horas até 7 dias. E aí, quando a gente pensa em divulgação de resultados, eu convido vocês a conhecer os nossos resultados e procurarem, quando eu digo os nossos, os de vocês, procurarem e divulgarem esses resultados. Nós estamos procurando a acreditação do Magnet, então, o que é o programa de reconhecimento do Mátio? ele é um programa destinado a reconhecer as organizações de saúde que oferecem o melhor cuidado de enfermagem, isso significa que a enfermagem atinge um padrão ouro de excelência, e o que são resultados empíricos? São indicadores sensíveis à gestão, cuidado e atuação de enfermagem. Então, eles certificam os serviços de enfermagem. E, como eu disse, está nas nossas mãos mudar a nossa realidade. Muito obrigada. nós estamos já encerrando o nosso webinar, acho que a contribuição de vocês foi excelente, agradeço muito a participação de vocês e de todos os nossos assistentes, então, encerramos agora o nosso webinar. Obrigada, boa tarde. Muito obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A CIDADE NO BRASIL